Música Eliezer Rodrigues, muito boa tarde pra você, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Elívio Galeno, a última tarde, satisfação muito grande estar mais uma vez aqui neste contato com os nossos telespectadores. Bora lá falar de política, porque aqui em nossos estúdios nós vamos conversar com o vereador por Teresina pelo PSDB, Edson Mello. Oi vereador, boa tarde pro senhor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Elívio, boa tarde Eliezer, tudo bem. O senhor já se acostumou a não ser situação? Nós perguntamos aqui em algumas edições anteriores ao vereador Dudu se ele já tinha se acostumado a não ser oposição. O senhor já se acostumou a não ser situação? Olha, a gente não tem muito o hábito de ser oposição e nem é nosso estilo. Até porque nós, além de político, nós somos técnicos, eu primo muito pela técnica, eu sou mais, é uma pessoa que leva mais as situações que a gente enfrenta na Câmara, mais pro lado técnico. Então a gente está nessa de observar, de verificar as ações, as atitudes da nova gestão e dessa forma a gente vai conduzindo. Eu espero que a gente venha sempre fazer críticas, mas sempre no aspecto construtivo. Bom, vereador, ontem nós repercutimos aqui uma declaração sua acerca da comissão do idoso. O senhor disse que a presidência da comissão é irrelevante. Em que sentido, vereador? Olha, realmente, às vezes foi porque eu não participei até da primeira sessão em que houve a escolha das comissões, e eu não estava lá para brigar, para fazer questão de comissão. E aí preencheram até as comissões e me deixaram de fora, apesar da minha experiência como legislador e como vereador de Teresina já há mais de 30 anos, me deixaram de fora e, acho que por alguma brincadeira, me colocaram e disse que ele vai ser presidente da comissão do idoso, que realmente existe no papel essa comissão na Câmara, apesar de nunca ter funcionado. Mas eu digo bem que isso aí não me desonra de forma nenhuma, pelo contrário. E a gente sabe que hoje a gente tem muitas bandeiras em defesa do idoso. Então, nesse ponto aí eu posso colaborar e vou atrás de outros, tem outros idosos também na Câmara, não é apenas o vereador Edson Melo, não. Tem o vereador Renato Pegé, já mais de 60, o vereador Luiz Lobão, a vereadora Teresinha Medeiro, tem um pessoal que já está numa faixa, já mais para idoso do que para jovem. Vereador, mas realmente eu estava observando a lista da composição das comissões técnicas, o seu nome não aparece nenhuma, nós temos apenas duas comissões que ainda não foram formadas, a do idoso e a da mulher. O senhor se sente desprestigiado de não ter sido lembrado na composição de comissões importantes, como legislação e justiça financeira? O senhor realmente se sentiu, fica uma mágoa por não ter sido lembrado? Não, eu não tenho mágoa não, até porque eu já fui, já ocupei todos os seus cargos nessa comissão, eu fui inclusive na gestão anterior, eu era o presidente da comissão de legislação e justiça, já fui várias vezes, já fui presidente da Câmara Municipal duas vezes. Então, a gente tem que se convencer, certo, que a gente está ali para colaborar, mas tem que dar oportunidade para os jovens. Esses novos vereadores que assumiram, eles estavam muito ansiosos em participar das comissões. Então, eu entendo dessa forma. Bom, a primeira mensagem do prefeito Pessoa chegou à Câmara Municipal, é a tão falada reforma administrativa, o senhor parecia até o momento, convenceu o texto, vereador? Olha, eu parto logo do princípio e desde já, e já antes tinha falado, que nós vamos votar favorável a essa reforma administrativa. Até porque eu entendo que a gente tem que dar oportunidade ao novo gestor, moldar o modelo administrativo, certo, da sua forma. Então, a gente não viu nada de estranho com relação ao aumento de cargos. Pelo contrário, foi um remembramento, vamos dizer assim, uma certa divisão. Por exemplo, já havia sido discutido há muito tempo na prefeitura a subdivisão da STU Centro-Norte. Por quê? Porque a STU Centro-Norte pegava todo o norte da cidade, não só até o Pute Velho, mas até a região da Santa Maria da Código, que é uma região muito grande, e o centro da cidade. Eu entendo que os problemas do centro da cidade de Teresina é diferente lá da extremidade da Zona Norte. Então, nós achamos isso muito lógico e muito acertado, esse desmembramento. E o restante foi, às vezes, alguma secretaria se transformando em coordenação, alguns órgãos se colocando como a criação da Secretaria de Defesa Civil, vai englobar outras instituições já existentes na prefeitura. Então, a gente não tem nada contra o projeto em si. Vamos examinar ainda melhor alguns detalhes. Vereador, a nova gestão de doutor Pessoa tem se focado em bastantes críticas à gestão passada, à gestão a qual o senhor participou e contribuiu muito. Quero citar dois pontos, o transporte público e também a questão das contas. Por muitas vezes, nós noticiamos aqui de que o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, disse que recebeu a prefeitura quebrada. Como é que o senhor se posiciona, assim, com essas constantes críticas que estão sofrendo à gestão passada de Teresina? Olha, com relação à crítica, em relação ao transporte coletivo, são críticas acertadas, que já vinham desde a campanha. Nós mesmos, que fazíamos parte da base do prefeito Firmino, a gente tinha muitas críticas ao sistema, ao implantado o sistema Integra. Por quê? Porque o sistema ainda estava em adaptação. Como assim? O que de bom foi feito no sistema? O que foi? Foi as linhas troncais, com faixas exclusivas, paradas de ônibus com ar-condicionado, implantação de alguns ônibus que já estavam nessas áreas, nessas linhas troncais, a maioria com ar-condicionado. Então, qualidade de serviço muito boa. Mas nós já detectávamos um problema que o próprio prefeito Firmino já tinha mandado um estudo, encomendado um estudo, com relação às linhas alimentadoras. As linhas alimentadoras é aquela que leva o passageiro da sua casa até o terminal. Então, isso realmente estava já num período de sendo corrigido o projeto Integra. Aí veio o quê? Veio a pandemia. Com a pandemia, muitas coisas fecharam. Houve um afastamento do passageiro. Então, não fazia-se de conta, não poderia ter uma oferta de ônibus para que não houvesse o passageiro suficiente. Então, foi um desastre, entrou numa calamidade. E essa situação estourou, essa bomba já vinha. Estourou agora e eu acho uma solução muito complicada. Vai dar muito trabalho para a nova gestão. E resolver o problema de transporte coletivo em Teresina. Municipalizar é uma saída? Como? Municipalizar? De forma nenhuma. Não vejo isso com bons olhos. Aliás, isso aí vai na contramão da história. Onde existem empresas públicas, as empresas públicas se sucatearam, faliram. Então, eu acho que o poder público não pode bancar o sistema de transporte coletivo. Por exemplo, a prefeitura, se o secretário mesmo disse que a prefeitura está quebrada, como é que a prefeitura vai bancar um sistema de transporte para o passageiro? O que o passageiro quer? Vamos ser bem claro. Quer bons serviços, ônibus novos, serviços de qualidade e preço baixo. Tarifa baixa, por causa do seu poder aquisitivo, que é baixo. Nossa cidade é uma capital das mais pobres do Brasil. Então, nós querem isso. Vamos ter como? Como? Quem vai bancar? Quem vai bancar? Lembro que esse negócio de municipalização, estatização de transporte coletivo não existe. Não existe em lugar nenhum. Existem algumas formas de subsídio, que aqui já estava existindo. Estava existindo e eu acredito até, eu não fui nem muito simpático com essa decisão do prefeito Firmino Filho. Tive a oportunidade de lhe colocá-lo pessoalmente, não a público. Por quê? Porque nos últimos cinco, seis anos, sempre quando eu ia ter um reajuste de tarifa, a planilha apresentava o valor, o prefeito vinha e dava até menos a reajuste de tarifa. Aí eles começaram, a forma de reduzir o preço da tarifa era congelar lá a tarifa. Os estudantes sempre pediram passe livre, passe livre. O que os estudantes queriam? Não pagar a passagem. Então, vamos fazer o seguinte, o prefeito Firmino resolveu congelar a meia passagem. E aquele valor entre o não reajuste da meia passagem, que a meia passagem hoje não é mais meia, certo? É 30% do valor da, talvez seja isso, 30% do valor da tarifa normal. E aquilo estava sendo subsidiado pela prefeitura através de um acordo, que por sinal, quando foi esse mês de janeiro, a nova gestão resolveu não pagar esse valor e esse valor já estava inclusive judicializado, diante do acordo. A justiça estava obrigando a prefeitura a pagar. Então, não tem nada de anormal. Agora, solução, no meu entendimento, é uma negociação, redução de ICMS, que é que cobra os combustíveis. Uma série de coisinhas miúdas. Na prefeitura já não pode dar mais redução de imposto, porque o ISS das empresas de ontem, antes era 3%. Hoje, é 0,2%, só não é zero porque nós não podíamos zerar, constitucionalmente. Mas já tem uma lei que foi votada na Câmara, eu votei para reduzir o ISS. Então, você tem que procurar forma de ter uma tarifa baixa, chamar o passageiro, o passageiro se utilizar, porque hoje o que está havendo é uma evasão de passageiro para outras modalidades de transporte. O passageiro que antigamente chegava, não sei quantos milhões, está sendo reduzido ano a ano. Por quê? Está comprando uma moto, está usando o Uber, os que têm mais condições usando o Uber, usando até o Uber coletivo, já foi implantado aqui, a pé, certo? E outras formas de transporte. Está havendo redução. Então, existe no transporte coletivo, eu já fui secretário de transporte, sou engenheiro, tenho mestrado na área de transportes públicos. Então, o que acontece hoje? Existe um índice, que é técnico, chamado IPK, IPK do sistema como todo. IPK é o índice passageiro-quilômetro. Tem que saber qual o custo do quilômetro rodado e quantos passageiros vão pagar aquele quilômetro rodado. É uma média. É uma média. E daí você chega o valor da tarifa. E quando chega no estudante, que é aproximadamente entre 25% e 30% do cómputo dos passageiros, ele não é um passageiro. Na realidade, ele é 0,3% do passageiro, porque ele tem o abatimento. Fora gratuidade. Então, é um problema seríssimo. Quanto às críticas com relação... Você falou, vou responder aqui rapidamente. Essas críticas do vice-prefeito, atual secretário de finanças, Robert Hill, eu acredito que seja muito solta, sem fundamento. A prefeitura está quebrada. Eu nem respondo, porque eu não tenho nem conhecimento. Outro dia me perguntaram, você não vai responder? O Robert está acusando a prefeitura. Eu não tenho conhecimento disso. Quem tem que julgar isso, seja o tribunal, o Ministério Público, quem quer que seja, jamais eu vou analisar a conta, porque eu não tenho acesso a essa conta. E eu sei que a transparência hoje é uma necessidade, é uma obrigação você ter uma transparência. Então, ele, para fazer esse tipo de acusação, acho que tinha que mostrar os papéis e até denunciar ao Ministério Público, quem quer que seja. Eu não vou aqui ficar batendo boca nem respondendo esse tipo de acusação. Vereador, está fazendo falta uma oposição lá na Câmara Municipal de Teresina contra a nova gestão, ou o senhor acha que ainda é muito cedo para essa oposição ter sido formulada? Eu acho que é cedo. Eu acho que é cedo. Vai aparecer, não é? Se nós, se nós, nós que votamos no nosso candidato a prefeito, Cléber Montezuma, que perdeu a eleição, se nós estivéssemos, desde agora, no meio de janeiro, ele assumiu no meio de janeiro, 4 de janeiro, começar a fazer a oposição, e agora mesmo sem dar um tempo, nós estávamos demonstrando como se fosse uma dor de cotovelo. Aquele que está com raiva, vamos bater aqui de qualquer jeito. Não, vamos esperar, vamos dar crédito, vamos ver. Eu tenho certeza que o prefeito Pessoa, ele, apesar das deficiências, que a gente percebe claramente na sua postura, ele é bem intencionado. Ele é bem intencionado. Então, vamos ver, vamos dar oportunidade. Vamos dar oportunidade. Eu jamais, eu serei oposição, como muitos partidos políticos costumam fazer, de ser uma oposição por oposição, de torcer para o quanto pior, melhor, de forma nenhuma, eu jamais agirei dessa forma. Do seu ponto de vista, quais são as deficiências do prefeito Pessoa? Não, eu vejo o prefeito Pessoa, é mesmo a sua falta de experiência administrativa. Que faz diferença. Ele não tem dificuldade de se expressar, certo? Ele, até na comunicação, muita gente acredita que ele não se comunica bem, às vezes, no próprio diálogo interno entre a sua equipe, entre as pessoas, existe essa deficiência. Mas eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, ele foi meu colega, ele te torce, eu tenho certeza que ele é bem intencionado. É dessa forma. E nós vamos ver o que acontece e vamos fazer críticas à medida que houver necessidade de se fazer. Quando a gente percebe determinadas ações que a gente condena, a gente faz a crítica. Mas não faz simplesmente só a crítica, não. Nós vamos fazer uma crítica e apontar soluções. São chamadas críticas construtivas. E é isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, eu digo bem aqui, não se metam em fazer empresa municipal, empresa estatizada. De transporte. De transporte. Isso não existe. Eu vou citar um exemplo que ocorreu há 30 anos atrás. Rapidamente. O prefeito Herácto Fortes, quando se elegeu, em 1988, aliás, nós éramos até aliados dele, o prefeito Herácto Fortes tinha recebido a reclamação de uma empresa chamada Empresa Terezinense. Lá, atuava na Zona Norte. Ele simplesmente foi, o pessoal reclamou tanto que ele resolveu tomar uma atitude. Sabe qual foi a atitude? Intervir. Intervenção uma empresa. Chegou lá, botou toda a diretoria da empresa, todos os donos da empresa para fora, pegaram os papéis, começaram a fazer investigação, chamaram os motoristas, se afastaram, e eles passaram uns 3, 4 dias nessa intervenção, eles não conseguiram tirar os ônibus da garagem para circular. Voltou atrás. Voltou atrás. Então, não é solução, intervenção, estatização. A solução é o diálogo e saber quem que vai pagar para nós termos um transporte de qualidade, bem-serviço e um preço razoável, acessível à população. Ok. Então, é uma só pergunta, Eliezer. Bom, vereador, vamos falar um pouco do PSDB, o seu partido, o seu presidente municipal, conviveu com a história do PSDB na cidade de Teresina, no Piauí, de uma forma geral. Agora, o ano passado não foi favorável no sentido eleitoral, apenas um prefeito foi eleito, e esse prefeito disse que já pode mudar para o PT, inclusive, o que nos chama muita atenção. Um tucano dizendo que pode migrar, que já está encaminhado para o partido dos trabalhadores. Então, qual seria uma saída política para não apagar a história do PSDB em Teresina e no Piauí? Olha, o PSDB sempre teve problemas a nível de Estado. O PSDB nunca conseguiu se interiorizar em nível de municípios do Estado do Piauí. Isso tem uma razão. Isso tem uma razão. Por quê? O PSDB nunca foi governo. Nunca foi governo. Sempre, às vezes, disputou a eleição, perdeu. Nunca fez composição política. Então, hoje em dia, os partidos, para que se crescerem no interior, tem que ter um pouquinho de participação no governo estadual. Estrutura. Uma certa estrutura, uma certa forma de levar benefício para os municípios do interior. Então, nunca nós tivemos oportunidade para tal. Já disputamos eleições de governador com o Silvio, com o Chico Gerardo, com o próprio Firmino. E perdemos a eleição. Então, isso aí não se interiorizou. Então, em Teresina, o que acontece? Teresina, nós somos uma sigla respeitada. Somos uma grife. As administrações municipais de Teresina, desde 30 anos atrás, sempre foram bem avaliadas. Foi a primeira vez que nós fomos derrotados. E fomos derrotados devido a uma série de fatores, inclusive esse da pandemia, o tempo, o transporte coletivo, como vocês abordaram. Tudo isso foi pauta negativa para que o PSDB não tivesse sucesso. E, mesmo assim, nós fomos vereadores que a legenda maior, fomos a bancada que fizemos maior número de vereadores na Câmara. Nós temos quatro vereadores. Então, o que me ocorre agora de falar do partido? Eu acho que a nível municipal nós devemos se manter, mas acho que o PSDB a nível estadual tem muita dificuldade. Muitas dificuldades. Até muita gente tem, às vezes, perguntado qual o destino do prefeito Firmino, se ele continua no PSDB, o SAI, o PSDB. O Firmino é um político e é um grande gestor. Para mim, é o maior gestor público do estado do Piauí. Não tem nenhum que se compare aqui com ele. Ele entende, é entendido, conhece a gestão pública, mas ele tem que procurar um futuro político, que eu acredito que é até fora do PSDB. A gente admite isso. Eu já tenho conversado algumas vezes com ele, uns 10, 15 dias atrás, pergunto, mas ele não me responde nada. Está analisando, não é o que? Imagina para nós, você me pergunta. Então, eu até disse para ele, próprio Firmino. Firmino, rapaz, me diga alguma coisa, porque a imprensa constantemente está me questionando, me perguntando sobre o seu destino político. Ele disse, rapaz, eu mesmo não sei. Eu disse, está. Obrigador, muito obrigado pela sua participação. Queria há muito tempo conversar com o senhor aqui, porque realmente a voz da experiência faz diferença, viu, Eliezer? Nós temos aqui visões muito interessantes sobre a dinâmica da nossa política teresinense. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Nós estamos às ordens. Obrigado a toda a equipe aqui da TV O Dia. É isso, obrigado, senhor. Um abraço para o Valmir Miranda, veio me trazer aqui. Aliás, nós somos até parentes. Olha só. Obrigado, vereador. Boa tarde para o senhor. Até a próxima. Valeu, velho. Eliezer, essa experiência de Edson Melo sempre faz diferença. Claro. Esse olhar apurado dele sobre a política faz muita diferença. Com certeza, até porque política é construção. Não se aprende a fazer política, não se aprende a analisar o contexto político da noite para o dia. É importante agregar com o tempo os acontecimentos, os fatos, toda a dinâmica que a política compreende. Então, o vereador Edson Melo, como vereador mais antigo da casa, é o decano, mais de 30 anos como legislador, com participações no Poder Executivo de Teresina, tem uma contribuição inestimável, com certeza. Mas agora nós temos que investigar lá na Câmara por que não consideraram para nenhuma comissão técnica. É uma falha, é uma falha. É um vereador experiente. Faria diferença. Com certeza. Muita diferença. Vamos para o nosso próximo assunto agora, porque membros do PDT aqui do Estado do Piauí participaram de um encontro lá em Brasília com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupe. Na pauta estavam articulações para reforçar o trabalho do partido já de olho nas eleições de 2022 aqui no Estado do Piauí participaram deste encontro o presidente da executiva aqui do Estado, Chico Leitor, os vereadores por Teresina Alambrandão, Enzo Samuel e Evandro Luide. Depois deste encontro com Carlos Lupe, os vereadores teresinenses participaram de uma conversa com o senador piauiense Ciro Nogueira. Imagens que você também confere aí no seu monitor Eliezer. O que esse encontro pode trazer para a gente, é claro, de uma análise dessa conjuntura política já de olho em 2022? Sim, esse é o ponto principal. As lideranças políticas não negam mais que já aceleram o ritmo dessa corrida por 2022. Até semanas atrás era difícil de se confessar isso. Agora não. Já se colocam as articulações, já se trabalha uma formação de blocos para as eleições proporcionais, já se levantam a defesa de nomes para as composições majoritárias. Então o PDT tem tentado marcar presença nesse ritmo. Já recorrendo ao Diretório Nacional, aí já se fecham algumas recomendações, já se traz algumas orientações importantes a nível local. Vemos aí o ex-prefeito Timon Chico Leitor, os vereadores Enzo Samuel, Evandro Luide. Enfim, uma harmonia importante e decisiva. É necessário realmente se agir com a certa antecedência para garantir uma maior probabilidade de sucesso eleitoral. Os partidos políticos podem não assumir, mas quem não se organizar agora pode colher maus frutos em 2022. É verdade. Os adversários já estão aí. Já estão se organizando. A medida que o tempo vai passar, esse ritmo acelera, mas as conversações já estão acontecendo. O governador Wellington Dias já passou o cargo para a vice-governadora Regina Souza. Ela vai responder pelo governo do estado do Piauí nos próximos 10 dias. O Wellington Dias vai passar por uma cirurgia oftalmológica. Vamos conferir como foi essa transição do cargo. Me afasta aqui por uns 10 dias, daqui ao dia 21, em razão de uma cirurgia nos olhos. Mas aqui fica o Piauí em duas mãos. Nas mãos da nossa querida Regina Souza, que conhece bem a governança do Piauí. E se Deus quiser, também um bom trabalho. Ok, Eliezer, então nós temos aqui um novo chefe no Executivo Estadual, Regina Souza. Já conversamos com ela ontem. É uma saída realmente interessante, visto que não é a primeira vez que ela assume o Palácio de Karnak e o governador precisa se afastar por conta desse motivo de saúde. Ela vai estar aí à frente de um período delicado, porque o carnaval se aproxima. Então, decisões sobre a gestão da pandemia do novo coronavírus precisam ser tomadas e vão ser tomadas por Regina Souza. É, principalmente considerando a expressividade da liderança do governador Wellington Dias. Não só no Piauí, mas a nível de Brasil, como presidente do Consórcio Nordeste, sempre liderando pautas importantes, apresentando algumas propostas que podem fazer toda a diferença, que já tem feito a diferença na imunização, nesse processo todo de resistência à pandemia, do novo coronavírus. Mas a vice-governadora Regina Souza tem sido uma pessoa presente, sabe da responsabilidade da sua função. O vice é consciente de que, a qualquer momento, pode assumir a chefia do Poder Executivo. Então, a vice-governadora, tenho certeza que está conhecendo bem as pautas, todos os projetos encabeçados pelo governador Wellington Dias. e, neste período de 10 dias, a princípio, vai, acredito, que deliberar muito bem. Beleza, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Política do dia. Política do dia.